Música Olho pro espelho e me pergunto o que fazer da vida Olho pro espelho e me lembro de tantas noites perdidas Olho pro espelho e me pergunto quantas virão Olho pro espelho e às vezes penso, às vezes não Trancado comigo mesmo, meus dias correm a esmo Tropeço no mesmo erro, será que sou eu o erro? Talvez, talvez a vida não seja simples assim Talvez minhas escolhas me trouxeram ao fim do poço Sem me deixar levar pelas loucuras de agosto Achar que me conhece, nega, esse é só o esboço Focado demais, vi que meu foco tava errado Correndo demais, mas tava no sentido errado Lutando demais, eu era meu adversário Vários passos pra trás, tava no ciclo ao contrário Vários passos pra trás A vida traça alguns caminhos que não dá pra entender Se me perdi pelo caminho Não sei dizer porquê, só sei que a minha sanidade Tá me olhando lá de baixo, a santidade me pedindo mais espaço E eu não sei pra onde ir, o que fazer, a quem ouvir Mas sei que o tempo passa, não espera por mim Se eu não me adiantar, quem vai fazer por mim? Se eu não fizer, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal